Fé! Que bonito! Vamos saudar esses jovens, esses casais, adolescentes, as crianças, porque eles são guerreiros da nossa Arquidiocese. Que bonito, que maravilha! Saudemos com uma salva de palmas bem forte! Viva a Aparecida! Viva a Arquidiocese de Aparecida! Viva os nossos Romeiros! Viva cada um de nós presente no santuário! Viva! Viva os jovens, os casais, adolescentes, as crianças, vindo com a graça de Deus, andaram mais de 8 quilômetros e estão aqui agora dentro do santuário! Que bonito! Olha só quantos jovens, quantas pessoas presentes aqui no nosso santuário! E lá no fundo tem o andor de Nossa Senhora! E lá no fundo tem o andor também de Frei Galvão! Que vamos entrar por aquela porta lá, a minha frente aqui, a minha frente, vamos entrar que o andor está se dirigindo por lá Enquanto isso os jovens vão tomando, aí tem os bancos reservados para vocês, tem aqui a minha direita também Tem aí os guardas que estão orientando também, para iniciarmos a nossa Santa Missa, com muita alegria A você que ficou desde as 20 horas aqui comigo, para rezarmos, para termos esse ápice da celebração eucarística Para termos esse momento forte de fé, com a nossa Arquidiocese, que bonito! Você que sempre esteve aqui, vem visitar o santuário, e hoje vocês estão rezando conosco, com a nossa Arquidiocese De Aparecida, que bonito! Que bênção de Deus para nós, recebermos esses romeiros, que saíram lá do santuário De Frei Galvão, oito mais de oito quilômetros de distância, e para estar aqui, juntamente com os padres, com as religiosas E vamos participar da grande celebração eucarística, desse grande mistério do amor do Pai Primeiro nós vamos ter a encenação agora, uma pequena encenação, os discípulos estão chegando Estão chegando aqui agora, e aí nós vamos ter uma pequena encenação Que foi o ciclo, desde quando saíram do Frei Galvão No Caminho Paralho, tiveram também, aqui no Portão Itaguaçu E agora a última encenação, aqui Obrigado pelo Portal A12, que está transmitindo Essa nossa celebração Crash Move! Vamos só aguardar a encenação E já vamos começar o comentário A entrada da imagem De Frei Galvão E a entrada também Da imagem de Nossa Senhora É bom estar na casa da mãe É o lugar onde a gente é acolhido com o coração Como o padre falou, nós já fizemos três paradas Encenando A passagem dos discípulos de Emmaus E hoje nós vamos encerrar nesse momento Então nós vamos pedir Para que o nosso coração Acolha essa reflexão É o momento do silêncio no coração Vamos acolher com muito carinho Esse momento curtinho Mas que vai fazer o nosso coração arder Pode soltar o som Técnica Ao seu comentário O que vai fazer a entrada da imagem Jesus Pense que há de você Quando está na mesma vez Jesus Tomou o nome E graças Partiu E Técnica Os seus discípulos Os olhos deles se abriram E eles reconheceram Jesus No partido E eles reconheceram Jesus E eles reconheceram Jesus E eles reconheceram Jesus Eu não estava querendo O nosso coração E quando a gente Os seus discípulos Os discípulos se abraçaram E morreram Para a gente Encontraram Os discípulos E disseram É verdade O Senhor Ressuscitou Os dois contaram O que tinha acontecido No caminho E como Jesus Foi reconhecido por eles Ao partir o pão E você Tem reconhecido Jesus Em sua vida Ele caminha contigo Está sempre ao seu lado Você o sente Perto de ti Senhor Fazer que os nossos corações Se ardam de amor por ti Para que os nossos pés Se ponham a caminho Para te anunciar A todos E em todos os campos Da terra Vocação é graça e missão Corações ardentes Pés a caminho É o momento de repetir A igreja inteira Fica conosco Senhor Eu não ouvi Fica conosco Senhor Fica conosco Senhor Fica conosco Senhor Bem forte Fica conosco Senhor Fica conosco Maria Fica conosco Maria Fica conosco Espírito Santo Fica conosco Espírito Santo Que alegria Que bênção de Deus Agora então Vou dar início ao comentário Do início da nossa Santa Missa Para a entrada Do celebrante E também do povo Que estão trazendo Os cartazes E depois A entrada Da intronização Da Nossa Senhora E também A imagem Do Frei Galvão Obrigado ao portal A12 Que está transmitindo Ao vivo E você que está Nos assistindo Amado povo de Deus Chegamos ao ápice Do nosso dia Ao ponto alto Do Craste Mouve Desde que saímos Do Santuário Do Frei Galvão Tínhamos o coração Ardente De desejo De nos encontrarmos Com Jesus Nosso Senhor Com este desejo Ardente Em nosso peito Nos colocamos A caminho do Senhor Que já nos acompanhava Mas que também agora Nos esperava E que agora Se dará Todo inteiro A nós Encontraremos As portas De nosso coração Escancaremos As portas De nosso coração Para que o Senhor Possa encontrá-la Nele Morada E ali Reinar Como o único rei Com alegria Cantemos O canto De entrada Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Peça a Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto